Oi gente, tudo bem? Essa é a parte do vídeo. Então, é... é... é isso, né? Vamos mostrar agora o café da manhã da Bianca, que tá bem aqui. Suco de manga. Esse suco aqui, tá? Então, vamos começar. Ai, meu cabelo deve ter saído horrível, né? Bom, a Bibi tá aqui, pronto, para tomar o seu café lá em manhã. Então, eu vou mostrar a rotina da manhã dela completa, viu gente? Larga o espetáculo, vamos tomar. Ela toma o suco por mais ou menos uns 3 minutos, assim, ó, o suco. Nesse ângulo, meio ruim, meio ângulo. Ah, foi, caiu. Aqui tá tampa. Pepeta. E aí 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 E aí